De carrão, chapelão, caminhonete suja de poeira É o chamadas boiadeira Prajadona, cheirosona, na carroceira e os cara preta É o chamadas boiadeira Eu tô chegando do jeitão que eles gostam Eu tô levando minha cela galopa Quando nós brota na pista ele chora No carro, no quarto, cê pira na roça Chapéu e carinha de bebê O fit que te faz enlouquecer Chapéu e carinha de bebê Cê gosta do jeito que eu sei fazer Upa, upa, cabalim Upa, upa, cabalim Upa, upa, cabalim Sentando no macetim Upa, upa, cabalim Upa, upa, cabalim Upa, upa, cabalim Galopando gostosinho Upa, upa, cabalim Upa, upa, cabalim Upa, upa, cabalim Sentando no macetim Me apaixonei na boiadeira Ela se amarrou na laçada dos cowboy com a faixa preta Chi 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 Madeira Chi 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 Ela engolava a noite inteira Chi 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 D D D D S boiadeira Chi 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 Madeira Eu tô chegando do jeitão que eles gostam Eu tô levando minha cela a galopar Quando nós brotar na pista eles choram No carro, no quarto, cê pira na roça Chi 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 Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Sentando numa setinha Pedro Sampaio Boiadeira Explodiu